Fala pessoal, voltando aqui com mais um vídeo com vocês, segunda-feira, vamos continuar hein E aí, vamos embora lá? Tem que ir lá pegar meu carro lá na fazenda Ô Thiago, uéééé, você não ficou sabendo daquele advogado de novo não, mano? O cara até agora não entrou em contato, véi É, eu sei que ele tá fazendo... Os americanos tá tensa hein Cuidado aí Não, tranquilo, tranquilo Aquele advogado lá tá tenso, tem um monte de coisa pra falar com ele e ele não dá um toque, véi Sobe, mas foda, pô Eu sei que ele tava mais cedo aí na cidade, só que ele é policial nas horas vagas, entendeu? Ele é advogado, mas é policial? É, que tipo assim, pra ser advogado, tu tem que cumprir, digamos, uma quantidade de horas, tá ligado? Entendi Na sociedade Tipo isso Então, mas o negócio é que aquele cara lá, ele já tá com os negócios, né mano? Será que vira, véi? Aí seria com ele mesmo, né? Você tem que mandar um zap zap pra ele aí, patrão? Não, tranquilo Ele deve estar na cidade, não tenho certeza Tranquilo, eu vou tentar fazer isso aí depois ali Vou ver amanhã, tá ligado? Ou se não der mais retorno, a gente acha outro advogado aí na cidade É, a gente acha outro advogado pra ver isso aí Vamos lá pegar meu carrinho lá Agora a fazenda do cara, né mano? O cara faz um bom aproveito da fazenda, né? Bom, você tá chegando aqui no canal Já deixa aquele like, já se inscreve no canal se é novo Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação Você ativando o sininho Quase que eu faço merda, mano Vou apertar uma tecla aqui, quase que eu aperto o F pra sair, véi Se você ativar o sininho, sempre que lançar o... Cidadão, o dinheiro não é muito devagar, pô Esse cara deve estar bêbido, alguma coisa, véi Sempre que lança o vídeo, você recebe na hora que sai É sempre 11h30, né? Sempre 11h30, sempre 11h30 tem vídeo novo, hein? Provavelmente semana que vem já começa a nova temporada Essa semana aqui vai ser pra resolver algumas coisas como... Ô patrão, eu tô pensando uma coisa e o senhor não quer uma ajuda aí pra... O novo investimento do senhor aí, que o senhor falou que vai fazer Então, cara, até o momento... Com o dinheiro que o senhor precisar Até o momento eu não tô precisando não, tá entendendo? Eu vou ver isso ainda, eu vou ver isso ainda Qualquer coisa eu te dou um toque Tô ligado que você guarda uns dinheiro na meia aí É, pô Tem que fazer o pagamento dos caras ali, né? Será que o cara só o bom uso da fazenda, né, pô? Ah, tomara, né, mano? Já avisa pros seguranças aí também, parado Que o dono dele já deve estar aí atrás aí, hein? Deixa eu só pegar meu carro aí e a gente já vaza Ou vocês vão ficar aí, sei lá, mano Vocês que sabem, vai ficar aí um dia, né? Se você quiser ajudar o cara Deixa eu ir lá pegar meu carro aí Isso, se ele já nós fica, né? Se não pagar... É, ia com você, deixa eu pegar aqui Tranquilamente, deixa eu pegar meu carrinho Deixa eu tirar essa mochilona aqui De moena, de moena Vambora, vambora Deixa eu... Ah, é, tem que fazer o pagamento dos caras, né, mano? Ô, calma aí, eu vou fazer o pagamento pra você Você faz o pagamento dos caras aí O seu... Tranquilo O seu tá em quanto, cara? Eu tenho que ver aqui, hein? O dele ali... Você pagou 30 O deles ali é 10 cada, né? Foi combinado, né? Sim, sim, combinado, sim Vou te passar então o seu... Passar um radinho aqui pra... Eu vou passar de todos pra você Você faz o pagamento do restante, então? Não, tranquilo, pô Deixa eu ver aqui Meus contatos Thiago, segurança Nossa, não é isso Cuida do viadinho atrás, ó Eita, cuidado aí, mano Cuidado desse viadinho É, pô Loucura Então, a soma ficou 30 seu E são quantas seguranças? Uhum São quantas seguranças? Deixa eu pensar um pouco Se não me engano, são 6 6 seguranças Mas é 6 com você ou estão umas 7? Comigo junto dá 6, né? Junto com você dá 6, então é 5 Sim Então é você mais 5 É, então é 5 Então é 30 com mais 5 80 mil tem que te passar Isso aí Porque é 30 seu, né? Então, já tá pago aí Já vibrou aqui, ó Tranquilo, tranquilo Tá aí Eu vou entrar em contato com você aí Daqui a... Sei lá, amanhã ou depois Uhum Porque aí eu vou tá precisando de ajuda de vocês aí pra um novo negócio aí, tranquilo? Tranquilo, pô Preciso aí, tô contigo aí, patrão Tranquilo, tranquilo Deixa eu ir lá que eu tenho que... Eu tenho que achar uma casa pra mim, né? Eu vou ficar na rua, né? Não, e ô patrão Eu tenho um barraco humilde assim Um trailerzinho Não, tá tranquilo, tá tranquilo Eu vou tentar achar uma... Uma casinha na cidade agora Eu quero uma casa na cidade Já fiquei muito tempo aí em roça Tem uns AP maneiro lá no... Perto do Banco Central Dá uma olhada pra tu ver lá Tranquilo, tranquilo Vou dar uma passada nessas casas aí pra ver qual que é... Qual que eu vou gostar mais Tranquilo aí Boa tarde pros senhores aí, hein? Tranquilo Não esquece aí não que... Que o cara lá agora é dona, hein, mano Abraça aí De boa, porra Abraço, patrão Caralho, mano Vambora lá, mano Vambora que agora a fazenda é mais minha, hein, tio A fazenda é mais minha Tranquilamente E aí, irmão Você vai fechar mesmo? Seu carro pode ser a mesma cor, irmão Mas não é o mesmo naipo, né, tiozão? A parede aqui é outro nível, né? O cara correndo ali com o braço cruzado, tiozão Caralho, tá fazendo o Cooper, velho Vambora, vambora que a gente tem que achar uma casa pra nós, né, mano Temos que achar uma casa que a gente tá sem casa agora Mas eu não vou comprar ainda Porque eu vou esperar o wipe do servidor, né? Provavelmente o wipe do servidor é semana que vem ou na próxima Por isso que eu já tô adiantando uns vídeos, tá ligado? Hoje, que eu tô gravando o vídeo O que eu posso falar pra você é que tá tendo um jogo da Argentina Contra, é... Contra o Chile, sei lá, semifinal, é... Acho que é o terceiro e quarto local E amanhã é o jogo do Brasil Então eu já tenho a noção de quando eu tô gravando isso aqui, né? Então eu tô adiantando o vídeo pra não ter problema, tá ligado? Pra me pensar bastante na próxima série Porque, mano, é roleplay, né, mano? É roleplay, roleplay, né? Tá, mas pelo menos a gente vai dar uma olhada em algumas casas Que dá pra comprar, velho O que eu posso tentar adiantar pra vocês Do próxima temporada Pra não dar muito spoiler, mano Eu quero que vocês já voltem aqui, tá ligado? Com um dente quebrando de ansiedade Brincadeira, né? Isso também não Fica ansioso, não Ansioso, ansiedade dá problema Então é o seguinte O que eu posso tentar adiantar pra vocês? O que eu posso tentar, hein? Quanta gente... Olha, tem umas casas aqui pra cima Foi mal, foi mal, foi mal Se eu fechei vocês Tem umas casas aqui, ó Vocês tão vendo? O que que é isso aqui? Ah, é um monte de trailer, velho Olha, eu nunca tinha visto isso, guys Nossa, calma aí, mano Vamos dar uma olhadinha Caralho, eu nunca vi isso aqui, velho Tem trailer, velho Olha que top, velho Vamos ver aqui, quanto que é o valor? 25 mil? Ô, louco É humilde, hein Ô, de casa Acho que esse aqui é pra poder ver A moça passou ali direto Acho que esse aqui a gente pode entrar só pra ver, mano Olha que top, mano Aqui é guardado roupinha, tá ligado? Bem simplesinho Nossa, mano Que top, cara Agora que eu tô vendo aqui, mano Que minhas roupas tão tudo dentro do carro, né, mano Eu tô com esse paletó aqui Parecendo um louco Então, vamos resumir Aquele 19.900.000 ali 300.000 Não é meu É pra evento Então a gente vai ficar com 19.684.000 19.984.000 19.684.000 A gente tem que conseguir pelo menos um 300 330 340.000 335.000 Vamos botar assim Pra gente conseguir esse dinheiro A gente vai ter que dar umas viagenzinhas de caminhão Tá ligado? Aí você fala assim Por que que eu não chamo o Thiago Pra tá tá investindo Não sei o que, mano Então, cara Deixa eu ver só se esse trailer é tudo a mesma coisa Eu primeiramente Eu quero fazer parada sozinha Eu não gosto de depender dos outros Pra fazer RP Porque eu tenho que depender dos caras Tá no mesmo horário que eu quero gravar, mano Então eu gosto de gravar sozinho E desenrolar no jogo, tá ligado? Eu gosto assim, mano Porque aí os vídeos ficam top Eu vou ser desgostado dos vídeos assim É assim que eu jogo, mano Então eu gosto de desenrolar no jogo Então, nos negócios eu gosto de entrar sozinho E aí eu vou contratando, tá ligado? Os caras Aparentemente todos os 3 aqui é sozinho Tranquilamente Essas casas aqui tá de boa Vou dar uma olhada mais casa aqui pra cima Tá ligado que tem uns casarão aqui pra cima Aquelas casas ali Tá vendo no GPS são as casas amarelas? É aqui que é a mata, mano Aqui mora a mata dos caras, tio É aqui, mano É aqui que a gente tem que ver É aqui que o cara, tá ligado? O cara tem que ter bufunfa Pra tá comprando, mano Eu não vou, como já falei Eu não vou comprar a casa agora Porque eu tenho que investir todo o dinheiro Na parada lá nova, mano Todo o dinheiro, mano Todo Vocês vão entender Quando ficar pronto Nossa, que eu posso falar pra vocês, mano Só pra adiantar Que vai ter que construir algumas coisas, velho Vai ter que construir algumas coisas por aí Pra poder tá, tá ligado? Não vou falar mais não Deixa quieto Deixa eu encostar meu carrinho aqui Só isso que eu tenho que falar pra vocês, mano Só assim, mas o negócio não é ser de caminhão Não sei, não sei Eu não sei de nada Deixa eu ver aqui Uma parada aqui Essa casa aqui, ó Essa casa aqui Eu quero ver o valor mais ou menos Que aqui é um casarão, hein 450 mil, mano Aí Casinha top, hein Podia ter como dar uma olhada, mano Na casa, velho Será que o comprador não tá aí, não, mano? Ô, de casa Ô, de casa Tem alguém aí? Alô, alô Beleza Vou entrar aqui no fundo aqui pra dar uma olhada Ah, não tem ninguém aí, tiozão Ih, tá trancado, hein Deve ter cachorro, mano Deixa eu ver se o outro aqui tá trancado Se tiver trancado não vai ter como, não, mano Deixa eu ver Ih, tá trancado, velho Não dá, não dá Moiou, 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 mano Essa casa Ah, tem uma casa Vocês lembram a casa daquele cara lá, ô É o CJ, mano? Eu sei lá Eu não sei o nome dos personagens do GTA, guys Eu não zerei o GTA, mano Deixa aqui embaixo nos comentários Se vocês gostariam que eu zerasse o GTA Tipo em off Em off, não Eu gravo, posto, tá ligado? Não vou tirar o roleplay É só um vídeo a mais Tá ligado? Tipo, sei lá 11h30 é o nosso vídeo aqui Aí esse vídeo eu posso postar, sei lá Às 4, 5 horas da tarde Só pra curiosidade, mano Que aí eu posso tá zerando com vocês, mano No GTA Eu não faço ideia, mano De como é a história desse jogo, velho Joguei pouquíssima a história dele Mas sei que a casa dele é por aqui por cima Tem um casarão aqui pra cima Mas é um casarão top, mano Porque nesse novo negócio Nesse novo negócio A gente vai ter muita grana, tiozão Quer dizer No início a gente vai lucrando Depois, não Depois é mais lucros Mais lucros, tio Fica ciente Fica ciente Deixa eu dar uma olhadinha aqui Uh, foi mal aí, rapaziada Deixa eu deixar meu carro aqui pra não atrapalhar Vai lá A casa é essa aqui, ó Vou dar uma olhadinha nessa casa aqui Quanto é que tá custando? Ué, dá pra entrar não 785 mil essa daqui Ah, tem uma casa ali em cima Não tem? Ali pra cima, ali, ó Tem uma casa ali Eu não sei onde que é a casa do CJ Se é aquela ali Ah, acho que Acho que é nessa rua aqui, né, não? Essa aqui de... Ô, coelhinho Vai, 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 vai Vai, irmão Parece um rato, tio Eu acho que é aqui, não é? A casa dele É... É aqui, irmão Sou burro, mas eu não sou idiota O quê? Vamos dar uma olhada nessa casa aqui, ó E a casa tá aberta pra poder visitar, hein Quanto é que tá isso aqui? 5 milhas, mano Essa é a casa que a gente tem que tentar, mano A casa tá aberta pra poder visitar, hein Vamos dar uma olhadinha aqui 5 milhas, cara Olha a casa dos vizinhos Oi, oi Boa noite, senhores Boa noite Bom churrasco aí pra vocês aí, hein Bom churrasco Hum... Que casarão, hein Que casarão, mano 5 milhas, cara Essa é a casa que a gente vai ter que comprar, hein Vamos ter que trabalhar muito Vamos ter que trabalhar muito Mas, né Investimentos são assim, né, guys A gente faz investimento Investe tudo o que tem Depois vai lucrando, mano Com o tempo Mas essa casa aqui vai ser nossa, mano Eu vou dar um jeito, tá ligado? Se alguém comprar na minha frente essa casa Eu vou tentar comprar do cara de volta, tá ligado? Depois que eu tiver uma grana boa Mas a intenção é ser o primeiro a pegar essa casa Olha isso, velho Que bonito, né, mano A vista daqui de cima, hein O interior da casa eu não vou ver, não O interior da casa Eu não tenho permissão pra entrar lá, não Acho Porque o dono da casa não tá aqui Acho que é só pro lado de fora Porque o portão tava aberto Tranquilo, mano Acho que vai ser essa casa aqui É porque tem uma casa aqui pra cima Vocês lembram? Que é uma casa gigantesca Que tem até um lago, velho Tá ligado? Vamos ver quanto que é essa casa Só com curiosidade É uma casa gigante, mano Eu não sei por onde que vai Deixa eu ver Acho que eu sei, acho que eu sei Calma aí Acho que eu lembro de cabeça aqui Ah, sei, 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 sei A gente vai por aqui Tranquilamente Tranquilamente Na favela onde eu nasci É E poder Me procurar É aqui, mano É nesse condomínio aqui Só que é o seguinte, tio Aparentemente tem dono isso aqui Aparentemente tem dono Eu acho que o dono não tá em casa, cara E eu não vou saber qual o valor dessa casa aqui, velho Não fica aqui na porta aqui, ó Aparentemente tem dono, velho Ó, fica ali dentro ali, mano Eu não vou poder entrar Mas essa casa aqui, ó Ela é muito grande, cês tão vendo, mano? Lá pra baixo Tem uma ilha gigantesca, velho Tipo, tem um... Dá pra ser um andar de iate lá embaixo Tá fazendo umas paradas muito doidas Essa casa aqui também Estamos nessas duas casas, hein, guys Quem conhece essa casa aqui Tá ligado com o que eu tô falando, né, mano? É porque eu não posso entrar ali, velho É que tem um portãozão ali, né? Vamos respeitar também, né? Deixa eu ver se eu consigo ir pro lado esquerdo ali Dar uma olhada nessa casa Ó, dá pra dar uma olhada Dá pra dar uma olhada Calma aí Vou deixar o carro aqui, ó Tomara que ninguém me atropele, né, mano? Não vai nesse cantinho aqui, não Olha lá Olha o tamanzão, mano Aquela parada ali é tudo da casa, ó Aquele lago ali embaixo Tem jet ski Dá pra fazer tudo, mano Tem uma casa arom ali, ó É gigantesco, velho Gigantesco, gigantesco Então, é uma casa também Que eu tô dando uma olhada, mano Já tô fitando essas casas Pra gente já, quando tiver a grana, né, mano Já comprar, demorou? Então, vambora voltar pra cidade Que eu tenho que tirar essa roupa aqui, velho Que eu só tô com essa roupa de terno aqui E o restante tá tudo ali dentro da mala ali, mano Eu vou tá comprando as roupas novas também, né, mano? Roupa nova, vida nova, tá ligado? Foi lucro, mano Quem lembra, desde o início dessa série, mano Eu comprei aquilo ali, aquela fazenda Em duas vezes, cara Ela foi vendida, pra mim, por 750 mil O que que eu fiz? Eu paguei 350 mil E depois eu fui juntando e fui pagando também Até chegar a 350 mil Agora a gente venderá por 15 milhões, mano 15 milhões, cara 15 milhões é dinheiro, hein É muito, muito lucro, cara Tá ligado? É tipo Valorizou mil Dois mil Dois mil por cento? Por aí? Eu sou burro? Pode ser que eu seja burro Mas acho que valorizou uns dois mil e Dois mil e cem Dois mil e cem por cento? Dois mil? Dois mil por cento Que era 700 mil Foi pra 15 milhões, tá ligado? Então, tipo Foi bastante, velho Que eu lucrei Foi muito animal, né, mano? Ter vendido por 40 A gente tava com um lucro muito alto ainda Mas tá bom, tá bom Tá bom Esse aí pra gente aprender, né, mano? Você aprende também, aí, ó Eu aprendi que na próxima vez Que vier um cara Loucão aí Um árabe A parada que vale sete O cara querer te pagar 50 Você vende logo, tiozão Não pergunta duas vezes, mano Não pergunta duas vezes Mas tá tranquilo Tá Tá entre aquelas duas casas Deixa nos comentários pra mim Qual daquelas duas casas Vocês estão Vocês acham que eu deveria pegar, mano? Tem que focar nela No próximo Na próxima temporada Na próxima temporada, hein? Provavelmente essa semana Seja a última temporada Provavelmente Eu não sei ainda Que eu tô esperando um hype Eu dependo do hype Ou do servidor, mano É ele que vai ditar Se vai terminar ou não É que sempre foi assim Quando dá o hype no servidor Acaba a série E começa outra Enquanto não acaba A gente tem que ir juntando Esses 300 mil Que vai sair daqui 350 mil A gente tem que garantir, mano Tem que garantir Eu ainda tenho que fazer evento Pra poder liberar Esses 300 mil Que não é meu Calma aí, calma aí Foi mal, foi mal, rapaziada Foi mal Foi mal Foi sem querer Vou comprar uma roupa nova aqui Aí não, tio Aí não Ah, cuidado, cara O que você acha De me presentear Com o Uros Tá achando que eu tô Cagando dinheiro Porra Eu tenho que investir Desgrama Calma aí, tiozão Vou perguntar aí Você não quer a limousine não? Quer ver? Vou perguntar, mano Tá mentirando, mano Mandei Você não quer a limousine não, amor? Tá Tá tirando, né, mano Caralho Ganhou dinheiro pra caramba Aí, tiozão Segurança mais bem pago do mundo Nunca vi isso Uma semana 30k, mano Tá bem que o cara também me deu Me deu lucro, né, mano Esse aí foi o que me deu O cara que me deu mais lucro, eu acho, mano Os outros também deram, tá ligado? Mas acho que esse aí, mano Tá louco Realmente deveria dar um presente aí Mas eu não Só se eu conseguir mais dinheiro do que isso Aí eu posso dar um presente Fora isso Tá, guys Deixa eu trocar essa roupa aqui Eu já volto com vocês Só um segundo, vamos ver Ah, pode ser É mais barato E dá pra mim levar o pessoal, cara Para Ah, tá mentirando Que ele levou a sério Aquilo que dava da limusão, né, mano Calma aí, mano Deixa eu cortar aqui Deixa eu fazer essa roupa aqui Eu já volto Tranquilo Roupinha no naipe, tá ligado? Olha aí, ó Um relógio de ouro, pá Uma blusinha aí Tranquilinha Com uma correntinha de ouro Então Um sapatinho ali Snyter, tá ligado? Snyter Não sei em que palavra é essa Uma calça aí, tá ligado? De grife, mano Botei, achei o mesmo Mesmo óculos Mesmo brinco Eu não vou mudar muito Porque pra próxima temporada Eu vou mudar um pouco, tá ligado? O visual Lógico, eu tenho que mudar, né, mano A gente vai mudar um pouquinho o visual Mas tá tranquilo Não vou dar muito spoiler A gente só trocou de roupa aqui Tá ligado? Estão ligados Agora é o seguinte Agora é o seguinte Agora é o seguinte Agora Eu vou ter Olha só, mano Deixa eu responder Esse porcaria aqui Que ele tá achando a verdade Que eu vou vender Eu vou dar uma limusine pra ele, né, mano Para as festas, velho Pronto, eu respondi ele Eu falei pra ele, mano Pô, esse dinheiro aqui É pra investir na parada, tio Se eu conseguir alguma coisa por fora Até que eu posso ajudar ele Dar um carrinho a ele, mano Que ele ajudou pra caramba aí Mas tá tranquilo Se eu não conseguir agora Eu consigo depois, irmão Vai ficar tranquilo Se eu prometer Eu consigo cumprir, tiozão É, agora é o seguinte Agora é o seguinte Tem esses 300 mil, né Ah, acho que eu tô zoando Eu pensei que ele não tava zoando, não, né Tem esses 300 mil, bicho 300 mil, o que que eu vou fazer com esses 300 mil, mano Eu fico com esses 300 mil Eu não vou ficar, né, mano Vai dar ruim se eu ficar com esse dinheiro, né, mano Eu vou ter que pensar de algum jeito Para me livrar desse dinheiro, mano Tô querendo fazer, tipo, dois De valendo 150 mil, tá ligado Tipo, o primeiro ganha 75 O outro ganha 50 O outro 25 Dá certinho, né 75, 50, 25 Certinho, certinho, mano Mas aí eu quero fazer coisas diferentes, velho Diferentezinha Tá ligado? Eu tenho que pensar em algo Tem que pensar em algo Vocês também, né Eu não vou pedir ajuda para vocês Nesse momento de final de temporada É porque até vocês me falarem Nesse vídeo o que que eu poderia fazer Já acabou a temporada É bem provável É bem provável Bom, pode ser que no vídeo de amanhã Eu posso estar revelando Outra coisinha da próxima temporada Demorou? Vídeo de amanhã, hein E aí no vídeo de amanhã Eu vou também tentar recuperar Uma pouca da grana Eu vou tentar recuperar Um pouquinho da grana E talvez também Eita, nós Caramba O cara subiu em cima do outro carro ali, velho E mudou a rota Ó, ó Que isso? Ó, tá ficando doido? Que isso, velho? Aí tá me tirando muito, hein Tá me tirando demais, mano Quem é esse porra ali, mano? Quem é, quem é Que difícil isso aí, mano E aí, irmão? E aí, tio Você tá ficando doido? Porra Ah, chega aí Chega aí Quer brigar? Chega aí Chega aí, irmão Você acha que eu não vou te dar um retom No sacara sua, não? Você acha que eu não dou, não? Vem, vem Tenta acertar Ah, calma aí, mano Eu brilhotei UFC, irmão Tenta não Tenta não Tenta não É melhor parar É melhor parar Vai parar, não? Vai parar, não? Então toma aí, ó Eu não queria, não, tiozão Pô, você tá ficando doido? Pô, o cara parece que é doido Bateu no meu carro aqui, mano Por causa do caráter Olha as seguranças ali, mano Vou sair daqui antes que a polícia chegue, mano Lógico que na vida real Você não vai fazer nunca isso aqui, né Seu animal Isso aqui é porque é roleplay Mas acontece na vida real também Mas não faça isso, né Jamais faça isso Porque o cara podia estar armado ali Me tinha um bala na minha testa, tá ligado? Então jamais faça isso Ah, tá mentirando Que esses caras da Farc Querem falar comigo, mano Das Farc? Querem falar comigo? Agora? Agora a fazenda já foi vendida, irmão Já foi vendida, mas Pior que esses caras Eu vou ter que continuar falando com eles, mano Por causa do outro negócio Que eu vou ter que ver Ah, caraca, velho Puta que pariu Que eu vou fazer, mano Que que eu vou fazer, tiozão Eu falo com esses caras agora? Falo com esses caras agora? Ou não? Hum, hum, hum Pô, foda esses caras das Farc Eu queria ter falado com eles antes, tá ligado? De vender Mas os caras nunca estão lá quando eu vou, mano Nunca, nunca Agora que eu vendo a parada Os caras aparecem, velho Isso que é foda, mano Tá, eu respondi eles ali Que eu tô na garagem aqui no Brasil, velho Tô na garagem aqui no Brasil É, vamos conversar com esses caras Vamos ver o que que eles tão querendo, velho Vamos ver, vamos ver É o alto comando, né, mano Eu tenho que falar Eu sou obrigado Senão os caras vêm atrás de mim, mano E aí vai dar ruim no meu próximo negócio Que barulho é esse? Chato, mano Essa moto aí que tá fazendo barulho, eu acho Não, é meu carro É meu carro Faz um barulho Parece um relógio, mano Ah, beleza Aqui é o que eu ouvi Não tá fazendo não Ele vai mandar a localização De onde é o local Já mandou, é isso aí? Deixa eu ver É, já mandou já Essa localização não era minha Vamos lá, vamos lá Ver que parada é essa aí Vamos lá É bom que eu falo logo pros caras também Que eu já vendi a fazenda, mano Pô, eles deram uma hora Era pra avisar antes, tá ligado? Mas eu fui lá umas três vezes, mano Vocês viram aí E esse cara nunca tá lá, mano Eu ia falar pra eles que ia vender a fazenda Ia vender a fazenda, tá ligado? Hum, por que esse cara mandou a localização de banco, mano? Caralho, o cara liberou, mano O cara liberou, mano A fazenda vai pegar leite de graça Estranho que esses caras marcaram o banco, hein, mano Estranho pra caralho que esses caras marcaram o banco, velho Por que esses caras marcaram o banco aqui pra mim, mano? Então, guys, é o seguinte Os colombianos me passaram a mensagem aqui E falou que é pra mim ali, tá ligado? Lá falar, conversar com eles Demorou? Então eu vou lá Eu vou lá conversar com eles Só que Eu não vou gravar, mano Não vou gravar agora Vou deixar pro vídeo de amanhã, tranquilo? O vídeozinho de amanhã vai ser Conversa com os colombianos Vamos ver o que esses caras querem, mano O que esses caras querem, tio? O que eles vão querer, mano? Tô com medo desse cara, tá ligado? Deles fiquei ficando sabendo que eu vendi a fazenda Vai meter o louco comigo, velho Eu fui lá naquele banco Mas não era lá, não, mano Eles me passaram uma casa aqui Na prédio bem aqui, tá ligado? Aqui na cidade Então eu tô meio receoso contra isso Demorou? Então Eu tô indo pra lá, tá ligado? Vou pegar meu carro ali e vou lá, demorou? Então deixa aquele lá Compartilha E vamos ver o que vai acontecer amanhã Com esses colombianos, velho Tá, tá osso, hein Tá osso, hein Então valeu, falou e fui, mano Eita, nossa Que isso, mano Os caras fritou Fritou pneu ali, tio Então valeu, falou e fui, velho You are the shadow to my life Did you feel? I know the star You fade away Afraid I'll aim inside or say When I see you My love Where are you now? Where are you now? Where are you now? Where are you now? What are you now? I know the stars